Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Letícia. Eu sou a Kellen. E hoje nós vamos falar sobre EDC. Sim, de tanto pedirem pra nós no podcast, no chat, nos comentários, no Instagram. Meninas, mostrem o seu EDC! Viemos aqui mostrar o nosso EDC. É isso aí, então vamos lá. Pra quem não sabe, o EDC ou Everyday Carry são os itens que você geralmente carrega no seu dia a dia. Então vai se adaptar à sua realidade e à sua necessidade, né Kellen? Exatamente. Então, dependendo se você vai só na padaria comprar um pão, você não precisa levar a mochila completa com tudo. Ah, se você vai passar um dia inteiro fora. Tudo é adaptável, então não levem em consideração a nossa opinião, o nosso gosto, que é 100% igual pra você também. Cada pessoa é uma pessoa e é adaptável. Por isso que muita gente fala assim, ah, mostra o seu EDC, o seu EDC, porque não existe uma maneira certa. É, não existe uma regra. Não existe uma regra. É como você se sente bem, as coisas que você se sente segura, ou que te passa segurança pra carregar no dia a dia. Exatamente. Eu tenho uma bolsa muito pequenininha que realmente só cabe o meu celular e a minha carteira e a chave do carro. Então, eu tenho essa mochila que, por exemplo, se eu vou comprar pão, digamos que nem você disse, eu levo a bolsa que só vai ali o dinheiro e o celular e a chave do carro. Só que a mochila sempre tá dentro do carro. E como eu moro um pouco longe da cidade, eu nunca tô a pé. Então, como eu sempre tô de carro, sempre vale, vale eu levar a minha bolsinha ali e levar a minha mochila que é mais completa. É, e do mesmo jeito, assim, eu sempre, como eu sempre trabalhei em escritório e pegava muito ônibus, então, ou propriamente de carro, eu sempre andei um pouquinho mais arrumada por conta do meio corporativo. Então, a bolsa e coisas que eu tenho já é um costume por conta disso. Mas essa bolsa aqui tá guardada há muito tempo, assim, eu uso ela muito de vez em quando. Justamente agora também por conta do... Pelo home office. Pelo home office, eu não saio de casa. E, então, assim, se eu vou ali na padaria, no mercado, o meu maior EDC é só o celular. Essas capinhas de velho que a gente fala, mas aqui tem tudo. Que cartão já tá indo, né? O cartão, o dinheiro, o documento, tudo aqui dentro. Então, eu não preciso ficar carregando o bolso, eu levo só o celular. Mas, geralmente, aí quando, sei lá, se eu vou pra minha mãe, que eu vou ficar um dia inteiro, aí eu já levo uma mochila, daí já é um outro patamar. Então, eu levo uma muda de roupa, todas aquelas coisas. Tudo depende do destino pra onde você vai. E, ao mesmo tempo, tem o fato também do carro. Pela minha acessibilidade a um carro, eu nunca estou de ônibus. Não tenho necessariamente, né? A necessidade de andar de ônibus, então eu estou de carro. Então, quando eu estou no carro, eu também tenho lá dentro do carro, no porta-luvas, tem outras coisas. Tem a muda de roupa quando eu preciso. Então, são coisas que vão se somando. Mas, de EDC mesmo, que o que está sempre comigo, que eu só pego ali no roupeiro e carrego, é a minha bolsa. Você falou aí uma questão interessante, que eu estava lembrando quando eu fiz, quando eu dei uma olhada na minha mochila, né? Porque eu carrego itens do carro. E, por exemplo, o meu spray de gengibre está no carro. E o Júlio viajou, o carro está com ele. Então, por exemplo, eu já não consegui trazer para mostrar para vocês porque ele fica no carro, num lugar onde eu possa rapidamente pegar e usá-lo, né? Então, é algo também que eu gostaria de ter duas opções, tipo, deixar uma no carro e uma na mochila, mas eu só tenho uma por enquanto. Então, vamos lá. Eu uso essa mochila aqui, ela é relativamente pequena, mas ela cabe tudo o que eu preciso e ainda sobra um pouco de espaço. Então, aqui no bolsinho da minha mochila, eu tenho as coisas básicas que eu carrego aqui, que é a carteira, com documento, cartão de crédito, dinheiro e espécie. Até porque tem lugares aqui em que não passa cartão, então você tem que ter dinheiro para algum caso mais excepcional. Álcool em gel, celular, um canivete e um house. É isso que eu carrego nessa parte pequenininha, no nosso pequenininho da mochila. Como eu falei anteriormente, eu tenho um celular onde ele tem meu cartão de crédito, tem dinheiro e espécie e tem a minha carteira de motorista. Então, ah, se eu vou no mercado, eu vou só ali e volto, eu só levo o celular, não preciso de mais nada. Mas, quando eu, né, vamos para a minha parte, para a parte maior do negócio todo aqui, eu também carrego a minha carteira, onde eu tenho o resto dos meus documentos. Não todos os documentos, né, digo, tem cartão de crédito, cartão do convênio e dinheiro e espécie também, porque é muito importante. Eu também tenho aqui na parte, eu gosto muito de bolsas com divisórias, eu não gosto de um saco só para jogar, porque bolsa de mulher já é um buraco sem fim, né. Então, eu gosto de ter divisórias, essa minha bolsa eu gostei muito quando eu comprei, que ela tem três divisórias bem certinhas e eu consigo dividir, subdividir ela em itens, né. Então, na parte principal onde eu carrego o celular, eu carrego a carteira, tem uma caneta, que é muito importante. E uma coisa que é muito legal, eu carrego tudo compartimentado. Então, aqui eu tenho um saquinho com algumas coisas que depois eu vou mostrar para vocês, e máscara, e coisa para prender cabelo, e moedas perdidas. Nesse bolso do meio é isso. Então tá, vamos voltar aqui. Uma coisa que eu também gosto muito é de mochilas ou bolsas com compartimentos, porém, a minha é muito pequenininha e não tem isso, né. Então, eu comprei ela, porque eu queria que ela fosse bem compacta mesmo. Então, aqui dentro, eu divido assim. Eu carrego duas bolsinhas para melhor organização, já que a minha mochila não tem divisórias aqui dentro. Então, são essas duas bolsinhas. E jogado aqui, então, um copo retrátil, porque eu evito sempre comprar a garrafa de água, às vezes a aluna quer beber água. A gente sempre leva a garrafinha, mas também é importante levar um copo. Tem uma lanterna, um power bank, que ele é muito pesado, então eu uso ele, mas eu preciso substituir por algo mais leve. E a minha SV2. Então tá. Eu também, apesar da minha bolsa ter divisões, eu gosto de dividir mais ainda. Então, na minha outra divisão aqui, eu também tenho mais uma bolsinha, mais uma... Cara, esses saquinhos aqui, eu comprei, veio junto com camisetas, que eu comprei há muitos e muitos anos atrás. E eu fiquei muito triste, porque eu perdi o mais bonito deles, que era cinza assim, ó. Porque eu adoro usar eles para dividir. E ele é feito de embalagens recicladas pet. Que legal. E também no meu outro, depois de mostrar as bolsinhas, esse aqui daí tá tudo jogado mesmo. Mas é no bolso separado. Mas é no compartimento. É no compartimento. Então, nós temos o famoso kit costura. Quem já foi lá no nosso Instagram... Eu fiz miniatura daqui. A gente tem um post lá no nosso Instagram falando dele. Eu tenho também uma lanterninha. Tenho o meu powerbank. Que muito provavelmente é o irmão mais novo do seu. Então, vale a pena. Esse powerbank aqui é muito bom. E ele é bem levinho, né? É. Isso aqui, ó. Na verdade, eu estou repensando se eu vou trocar ele. Porque isso aqui serve como uma arma. Olha o peso dele. Cara, se eu tacar na cabeça de alguém, já era. Não é? Ah, mas, cara... Não é tanto diferença, assim. Pô, meu Deus do céu. Não, não. Estou dando que esse é pesado também. Não é leve. Aí eu tenho também a minha SV2. Patrocitada. Tenho um isqueiro. Se precisar botar forro de alguma coisa. E eu tenho um mini multitool. Tão bonitinho isso aqui. Isso aqui eu já usei. Na empresa. Às vezes eu tive que desmontar o computador pra... Pra fazer funcionar e tal. É Xing Ling. Veio lá da China. E ele é muito bonitinho. E é isso que eu tenho na parte separada aqui. Agora a bolsa está vazia. Vamos começar a desvendar o que tem nessas bolsas de Hermione. Ai, olha só. É só uma mochilinha. É só uma bolsinha. Saiu um mundo lá de dentro. Então. Lembrando que tem que se adequar à sua realidade. Então, assim. Eu confesso que eu sempre coloco coisas a mais. Porque eu fico... Ah, vai que precisa, sabe? E geralmente precisa. Então, vamos lá. Protetor solar. Um saquinho pra lixo, caso precise. Porque, inclusive, quem não viu o vídeo da nossa caminhada de evasão. Eu não levei um saquinho. Porque eu tava com outra mochila, né? Que eu esqueci disso. Aquela tinha um saquinho. E eu usei o saquinho dela pra jogar todos os meus papéis gênicos ranhentos. Lá dentro. Então, isso é muito importante. É. Eu tenho alergia picada de pernilongo. Mosquito. Então, tem essa Fenorgan aqui que é pra isso. A Luna também tem alergia. Então, pra aliviar ela e me aliviar, eu sempre levo. Fio dental. Remédio pra rinite. Band-aids. Que também eu sempre acabo usando quando eu vou fazer alguma coisa fora. Principalmente acampar. Carvão ativado. Porque eu fico... Ah, mas e se eu passar mal? E se ficar intoxicado por algum alimento? Eu tenho. Esparadrapo. Um absorvente descartável que eu levo mais pra tipo assim... Ah, e se alguém precisar? Porque eu tenho absorvente de pano e coletor que inclusive eu esqueci de colocar aqui. Mas tudo bem. Tenho aqui remédio pra dor de cabeça. Um sabonete pra lavar a mão ou lavar alguma coisa caso precise. Gases. Nossa, tem um poço de saúde inteiro aí dentro. Água oxigenada pra limpar remédios. Esse aqui é o Sorine. Mas eu não uso. Mas eu deixo aqui pra alguma emergência de... Muitas... Às vezes acontece do remédio não fazer efeito. Aí eu não consigo respirar. Então às vezes pode ser que eu precise usar isso. Ou alguém. Isso aqui é um suplemento alimentar. Ele dá uma energia danada. Então eu já usei ele. Aí eu sempre lavo um caso eu precise ter energia e eu esteja morta. Tenho essa próxima e última bolsinha aqui. É muito bonitinha essa bolsinha. Tenho lenços para o nariz, que inclusive já está aberto, que eu usei. Uma máscara extra. Isso aqui é uma amostra que vem com algodão, lixo de unha e cotonete. É muito legal isso aí. É aqueles kits de hotel, sabe? É, muito bacana. Aquelas coisinhas de hotel. Às vezes a gente... Ah, vou usar. Não, cara. Guarda. E é útil. É pequenininho. Tá ali e você deixa de adescer. Isso aqui não faz a nada. E assim, é muito pequeno. É muito compacto. Então eu peguei mesmo. Um absorvente de pano, eu levo dois. O outro não está aqui porque eu deixei em outra mochila. E também eu levo um coletor menstrual que também não está aqui, está na outra mochila. Aí aqui tem um termômetro, porque eu sou mãe e não posso usar termômetro. E também tem cortador de unha, tesourinha e pinça. Aqui são as minhas coisas de mulherzinha. Então tem um rímel aqui. Tem essa pomadinha para perebras e machucados em geral. O que que é? É de melaleuca, lavanda, essas paradas assim. Calêndula e camomila. Muito bonito dinheiro. Pois é, não tem melaleuca e nem lavanda. Esse aqui é um produto multiuso que dá pra usar nos olhos, na bochecha, na boca. Então esse aqui seria o meu batom. E isso aqui é um óleo pra passar no rosto, porque eu tenho o rosto muito seco. Então principalmente quando a gente vai acampar, que não tem banheiro, quase não tomar banho, né? Não tem isso. Minha pele fica muito seca, repuxando. Então eu sempre preciso levar um óleo pra passar na mão, na luna também, porque a gente fica queimado lá, né? Então eu levo essas coisinhas. É interessante justamente quando vai pra lugar frio, né? É, porque daí resseca muito o rosto. E aí finalizando por aqui, eu tenho um Salompas. Não me pergunte por que achei legal colocar. Ah, já aprendeu o cheirinho. É tão cheiroso. Verdade. Um hidratante labial da marca Madô. Eles me mandaram lá pela Família Lobo. É muito interessante, porque não é só aquele hidratante labial de farmácia que não tem efeito nenhum. Isso aqui realmente faz efeito, porque tem óleo vegetal e manteigas que fazem a diferença. Um isqueiro. E uma caneta. Estávamos escondidos aí. Também são árvores. Vamos lá para o mundo da Kelly. Muito menor do que o seu, né? Mas ó, tava tudo bem compacto assim. Não, não, não tô reclamando. Eu tô comparando justamente pra mostrar que cada um vai nas suas necessidades. Mas ó, um ponto interessante que eu tava até te falando a outra hora, por exemplo, essas bolsinhas, como elas já estão num compartimento individual, quando eu vou pra um acampamento, vou fazer uma trilha, vou pra outra cidade, o que eu faço? Eu pego e coloco na minha mochila de evasão, na minha mochila que é mais complexa, porque eu não tenho, sei lá, duas, três lanternas, dois powerbanks, tipo, eu não tenho o dobro disso aqui pra ficar separando, sabe? Então, quando eu vou viajar, eu só pego e coloco na minha mochila, o que é muito prático. Não, eu faço exatamente a mesma coisa. Tanto que, por exemplo, aqui ó, eu já adiantando, eu não tenho sabonete, eu não tenho esparadrapo, eu não tenho coisas mais de... dessa parte de higiene, porque eu tenho uma outra bolsa que é um shampoo, condicionador lá, que eu levo na minha mochila grande, porque eu não tenho porque ele levar na minha cabeça, na minha necessidade, não tenho porque eu levar na minha bolsa. Então é só o EDC da mochila. Então é separado. Então isso aqui são mínimas coisas que num dia, tipo, ah, preciso. Mas não, sei lá, se eu vou passar a noite em algum lugar, beleza, daí é uma coisa mais complexa. Então aqui na minha bolsinha eu não preciso abrir tudo, mas aqui é só a minha parte de higiene mesmo, que são absorventes, e eu também tenho absorvente de pano, caso necessite. Então aqui é só a minha... é uma bolsinha permeável, eu sabia, é melhor. É verdade, é da mesma marca. Exatamente. Tá de couro. É. Então aqui eu tenho a minha parte de saúde também, de saúde, de coisinhas também. Eu tenho... é muito legal isso aqui. O Thiago... a gente tem uns 15 perdidos na casa. Aqui dentro tem um par de luva descartável. Cabe aí? Aham. Tem um par de luva descartável. Eu não vou abrir porque é exatamente difícil de colocar depois. Mas são coisinhas de Kinder Ovo. Então, não, acho que aqui dentro tem dois pares de luva. Caraca. Aham. É muito interessante. Não sei não desse. Não sabia como desse. Sim, o Thiago tem vários. Olha, os meninos, os nossos sobrinhos juntavam pra nós no Kinder Ovo, né? E cabe muita coisa aqui dentro, muito legal, porque não pesa nada e fica compacto pra uma luva, né? Então tem esse aqui, aqui, caso precise. Vai ser tudo no caixinho de surpresa, que eu também não sei. Uma máscara reserva, porque eu não uso essas. Eu tenho pastilhas de... pra azia. Remédio pra cólica. Remédio pra dor muscular, relaxante muscular. Tenho... Deixa eu tirar tudo já aqui, né? Essa aqui é mais pra cólica. Aí eu tenho também uma pomadinha pra infecção, ferimento, queimadura, machucadinhos leves, assim, que é bem legal de ter. Também... Band-aids. E nesse saquinho aqui também... A gente tem várias coisas separadas também. Tem uns que tem máscara, uns que tem luva também, porque o Thiago é o viciado em fazer kitzinhos. Então esse aqui eu tenho lencinhos de papel, iguais. Esses aqui também. É uma boa tirar desse pacotinho mesmo. É... Não, mas você sabe por quê? Porque eu compro a caixa. Porque eu sempre tenho essas caixas de papel no porta-luva do carro pra limpar o óculos. E pra qualquer coisa que precisa de um papel. Porque ele é ótimo pra limpar o óculos, né? Então eu tiro... Eu pego um pouquinho da caixa e coloco aqui. Eu tentei comprar na farmácia, só que só tinha esses pequenininhos e tipo, eu esqueci de comprar. É, então... E é legal que eu boto justamente num ziploczinho aqui, daí ele não molha nada e tá aqui os meus paninhos para o óculos ou alguma coisa assim. Então, eu tenho... Deixa eu botar aqui pra arrastar pro lado. E esse outro é o mais de mulherzinha também, como diz Letícia. Também tenho produtor solar. Tenho um esmalte. Esmalte? Mas depois eu explico por que eu carrego o esmalte. Tenho batom. Aí eu tava pensando, ai, mas é só um batom. Mas eu passo coisas pela minha cabeça. O que pode ser útil, um batom. Eu também tenho lixo de unha, alicate, coisas pra prender no cabelo, porque uma cabeluna diversas vezes precisa, né? Ai, xuxinha eu esqueci no banheiro, né? É, não, eu... Cara, onde tem buraco na minha bolsa, tu sempre vai achar alguma coisinha, principalmente dessas piranhazinhas aqui, ó. É verdade, quantas vezes eu já não pedi xuxinha pra... Eu só tenho essa. Também um hidratante labial, um batom normal, uma outra lixa, tesourinha. É, um creme hidratante. Um fio dental. Isso aqui é muito legal. Ele é... Foi um brinde que a minha irmã me deu na empresa que ela trabalhava. E dá pra mim abrir e botar mais pro dental se eu quiser. Sério? E ele é bem fininho, dá pra carregar até dentro de carteira, assim. Que legal. É muito legal. É brinde de empresa, mas eu achei muito interessante, porque é menorzinho, né? E um espelhinho, né? É legal pra você precisar tirar coisa do olho e tudo mais. E é só isso. Ah, o do batom e do esmalte. Mulheres, vocês que usam batom vão entender. A gente cria um costume de usar o batom. Mesmo de máscara, às vezes eu passo um pouquinho, porque, sei lá, sente mais hidratado a sensação. Só que, por exemplo, esse batom, que ele é um batom que ele é aqueles que não saem nem com demaquilante. Homens, demaquilante é um produto especial para tirar maquiagens. Não é só água. Ele é muito ruim de tirar da pele só no esfregar na água. Aí eu fiquei pensando, poxa, uma outra utilidade, se você precisar, é que vá que você precise, não tem uma caneta, um canetão. Precisa, sei lá, escrever no teu braço que tu tá... alguma coisa. Sabe? Tipo, ah, me acidentei, ah, vou escrever, sei lá, o tipo sanguíneo, algo assim. Isso aqui não sai nunca. Com soro, com água, com coisa assim. Foi o que me passou pela cabeça. Ai, nada a ver. Sei lá, passou na minha cabeça. É, eu sou muito criativa, às vezes vem essas. Eu acho que toda observação é válida nesse meio, assim. É. E o do esmalte é que, assim, ultimamente eu tô bem desleixada com as minhas unhas mesmo, preciso fazê-las. Então, quando eu tô com a unha pintada e lasco alguma coisa, já fica agoniada. Esse é um dos motivos. Mas o outro que eu penso, assim, é porque a maioria dos esmaltes são hipoalergênicos. E justamente eu gosto desses aqui, que eles são cintilantes, que são esses de brilhinho, os homens. Eles secam mais rápido. Então, já aconteceu de eu estar num acampamento, e sabe quando você corta, sei lá, com uma folha, com um papel, faz algum arranhadinho, ou puxa aquela pelinha da cutícula, fica exposto e fica ardendo. Se dependendo do local que você tá, ou você não tem um bodade, ou algo assim, é complicado. Então, eu já fiz de passar uma camadinha de esmalte em cima, porque ele é algo que não vai te dar uma alergia. E vai, ah, num cortezinho, ele pode até dar uma coladinha no corte, vai proteger um pouco mais o ferimento. Aí eu acho interessante, eu sempre tenho na minha bolsa um esmalte. Por que é que é o caldo disso? Nesse outro lado, né? É, sei lá, são alternativas que uma mulher que sempre tem na bolsa, você pode usar por alguma coisa. De outra maneira, né? De outra maneira. Então, como vocês puderam ver, a gente mostrou, finalmente, o que nós levamos na nossa bolsa de cada dia, o nosso EDC. Naturalmente, dá pra ver que, apesar de eu e Letícia teremos os mesmos gostos, algumas coisas assim, nós somos pessoas completamente diferentes, né? Temos necessidades diferentes. Então, vocês aí em casa também vão perceber isso. É, eu, por exemplo, levo coisas não pensando só em mim, sim pensando na minha filha, né? Então, acho também por isso que talvez é um pouco maior. Porque se eu me cortar, sei lá, eu me viro, geralmente, esse é o pensamento. Mas se a Luna se machucar, acho que eu tenho que ter algo pra dar um conforto pra ela, sabe? Então, acho que por isso que eu acabo levando coisas a mais também. Mas esse é o nosso EDC, né? É o que a gente carrega no dia a dia. Pode variar, né? Eu já tive o EDC que eu tirei coisas, já adicionei coisas. Então, não é algo... Eu tenho certeza que, assim, não vai ser pra sempre isso aqui, sabe? Não. Uma hora isso vai mudar porque não tem uma regra, né? E isso também vai variar de acordo com o lugar que você mora, qual é a sua vida, se você trabalha fora, se você não trabalha, né? O que que você faz, se você sai muito de casa ou não. O fato de ter carro também, né? É, exatamente. Então, várias coisas influenciam, né? Diz aí pra gente o que que você leva, o que que você deixa de levar, o que que você achou interessante adicionar no seu EDC, se você acha que a gente leva coisa demais. Fala aí pra gente. O que que vocês mudariam na realidade de vocês. Nos contem porque isso aqui tudo é imutável. Qualquer... De um dia pro outro, a gente, putz, esqueci de alguma coisa. Ah, isso aqui já não é mais necessário. Então, às vezes, vocês levam alguma coisa que a gente nunca parou pra pensar assim, caramba, como isso é importante. E do mesmo jeito que vocês devem ter visto alguma coisa que a gente leva e pensado nisso, ou até, tá, nada a ver levar isso aí. Porque é aquele ditado de que quanto mais experiência você tem em montar esse... Não é um kit, mas esses itens pra levar, você vai acabando ficando mais minimalista, porque vai entendendo que você não precisa disso todos os dias, que não é sempre. Aquele negócio. No nosso primeiro acampamento, você vai com uma mochila de 70 litros. No décimo, você vai com uma pequenininha, porque tá tudo aqui, tá tudo certo. É a conta da experiência, né? Porque você vai tirando o que você acaba não usando, vai adicionando algo que você acaba achando necessário. E é assim. Às vezes muda, né? Sempre vai mudar, né? Às vezes. Sempre vai mudar. Mas ficamos por aqui, então. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dos nossos EDCs. Tudo isso que a Letícia perguntou, de o que vocês levariam ou não levariam. Deixa aqui pra gente conversar e trocar umas ideias. Isso aí. Então a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e nos vemos no próximo vídeo ou no próximo podcast. Isso aí. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri